Música Reafirmando o entendimento pacificado na segunda sessão do STJ, o colegiado da terceira turma decidiu que cabem honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. A decisão teve origem em ação ajuizada pelo cliente de um banco com relação à movimentação da conta corrente. Em primeira instância, o banco foi condenado a prestar contas, mas ficou estabelecido que as custas e os honorários seriam disciplinados na sentença a ser proferida ao final da segunda fase. O autor da ação recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou que julgada a primeira fase da ação de exigir contas, com a determinação ao réu para prestá-las, é indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de decisão interlocutória. Já no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que só é possível falar em proveito econômico depois de iniciada a segunda fase da ação de exigir contas, momento em que efetivamente surgirá o benefício patrimonial em favor de uma das partes, que será a medida de seu preço ou de seu custo.